Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos começar a partir do verso 1 e vamos até o verso 6, tá? Mas antes, vamos orar. Deus, obrigado por esse momento, por essa oportunidade, e que através da tua palavra, corações sejam regenerados, transformados e que haja salvação. Queremos ouvir a tua voz em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. O apóstolo Paulo, só pra vocês entenderem, deixa eu dar a introdução, aqui ele exorta, ele alerta os tessalonicenses com respeito aos falsos ensinos, aos falsos mestres, e aqui ele menciona o anticristo. Esse texto é muito importante até mesmo pras pessoas que têm algum tipo de dúvida com respeito ao anticristo. E a gente vai continuar esse assunto na semana que vem, porque é longo, né? Então a gente vai ler do 1 ao 8. Diz assim, Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Bom, como nós falamos, aqui Paulo fala sobre a vinda de Jesus, ele alerta com respeito aos falsos mestres, aos falsos ensinos, e ele menciona o anticristo. O verso 1 diz assim, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, nós vos exortamos. Bom, primeira coisa, vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a quinta menção da vinda de Cristo nas cartas aos texalonicenses. O aspecto de sua vinda, em particular, que está sendo considerado aqui, é identificado pela expressão seguinte, nossa reunião, que transmite a ideia de todos os cristãos reunidos com o Senhor Jesus, referindo-se, obviamente, ao arrebatamento da igreja. Então, esse primeiro versículo, nesse texto, Paulo fala sobre a reunião dos cristãos com o Senhor Jesus. E, claro, essa reunião é o arrebatamento. A vinda de Cristo se resume no arrebatamento. Todos nós cristãos, todos nós que cremos em Cristo, estamos aguardando o arrebatamento. E o interessante é que Paulo usa essa expressão, a nossa reunião com ele, a nossa reunião com Cristo. Ou seja, a reunião traz o sinônimo de reunidos, várias pessoas, uma reunião. Então, estaremos reunidos com Cristo. Essa é a nossa esperança. A esperança do crente é um dia estar reunido com Cristo. E aí, no verso 2, Paulo lhe diz assim, A que não vos demovais a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Paulo alerta de maneira muito séria os tessalonicenses a tomarem cuidado com os falsos profetas, falsos espíritos, e também com a compreensão errada de ensinamentos proféticos inspirados, até mesmo pelos espíritos antos, profetizando por meio do próprio Paulo, ou qualquer de suas afirmações. Continuando. Quer por epístola, como se procedesse de nós, pode se referir a uma interpretação errada de primeira tessalonicenses que os tenha levado a um erro doutrinário. O interessante, pessoal, deixa eu parar aqui, que Paulo alerta com respeito aos falsos ensinos, aos falsos mestres, e um detalhe importante, até mesmo a compreensão errada dos ensinamentos do próprio apóstolo Paulo. Porque a gente tem que tomar cuidado, por mais que sabemos que existem os falsos profetas, os falsos ensinos por aí, as heresias, só que a gente tem que tomar muito cuidado também com as interpretações erradas, as compreensões erradas. Eu costumo dizer que é aí que mora a bagunça, a bagunça na mente de muitos crentes, do povo evangélico em geral, exatamente essa, o erro doutrinário, a interpretação errada do texto. Então, Paulo alerta aos sessalonicenses com respeito nisso, de maneira muito séria, gente. De maneira muito séria. A palavra de Deus é simples. E ela é viva. Eu costumo dizer que quem complica tudo são os ensinamentos errados, as interpretações erradas. Hoje em dia, por exemplo, quando se fala sobre antiga e nova aliança, tem gente que não sabe distinguir, tem gente que não sabe a diferença. Antiga e nova aliança. Não sabe. Ou foi por falta de ensino mesmo, faltou aprender com alguém, ou até mesmo por compreensão errada. Então, isso aqui é muito importante. Muito importante. A salvação vem pela pregação do evangelho. Agora, para que haja salvação, tem que ter alguém que pregue, e tem que ter compreensão correta. A gente sabe que é o Espírito Santo quem nos instrui, o Espírito Santo quem nos dá discernimento, ele quem aplica toda a palavra em nosso coração, mas é necessário a compreensão exata do que está sendo ensinado. Por isso, um conselho que eu dou sempre aqui nos cultos e nas lives, toda pregação que você ouvir, seja de qualquer pastor, seja minha pregação, pregação de outro pastor, qualquer pastor, você deve buscar dentro da palavra. Dentro da palavra. A Bíblia não erra. A palavra de Deus não erra. Essa semana eu até gravei falando exatamente sobre a autoridade do pregador. A autoridade do pregador não está na eloquência, não está na oratória, não está no jeito de falar. A autoridade do pregador está exatamente em ele pregar o que está escrito. Mais nada. Nem mais, nem menos. Só pregue ou só prega o que está escrito. Prega o que está escrito. Acabou. Jesus, quando foi tentado pelo diabo lá no deserto, ele rebateu o diabo dizendo está escrito, está escrito, está escrito. É o que a gente tem que fazer sempre. E aí Paulo, continuando, no verso 3 agora, aliás, desculpa, deixa eu continuar tendo chegado o dia do Senhor. Tendo chegado o dia do Senhor. O engano. Paulo explica o engano no versículo 3. Esse é um dos seus propósitos principais ao escrever 2ª Tessalonicense. Então vamos ver o que está no versículo 3. Diz assim, olha. Ninguém, de modo, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, o versículo 3, nesse texto, é o principal propósito de Paulo nessa carta aos Tessalonicenses. Porque, olha só, ele fala sobre apostasia. Então vamos ver o que é apostasia. Apostasia. Então, apostasia é o abandono da fé. Não é esfriamento, gente. As pessoas confundem isso. Não é esfriamento. Existem cristãos que estão frios na vida com Deus, na vida espiritual. Estão frios em seus relacionamentos com Deus. Estão frios. Só que apostasia já é uma outra coisa. Apostasia é a pessoa realmente abandonar a fé. Se tornar um descrente. Se tornar um descrente. É o que nós chamamos de apóstata. Existem apostas nos dias atuais? Sim. Existem. A apostasia está aí. Infelizmente, pessoas que um dia creram em Cristo, hoje não creem mais. Um apóstolo, para você ter uma ideia, ele não crê mais na Bíblia. Ele não crê mais na palavra. É o abandono da fé. Então não é esfriamento. Existem aquelas pessoas que estão frias com Deus, que estão distantes. que, semelhantemente, é a parábola do filho pródigo, que se afastou do pai, está distante do pai. Então tem gente que está nessa condição. Mas não é isso. Não é uma apostasia. Tanto é que essas pessoas, elas creem em Cristo, elas creem em Jesus, elas creem na palavra, elas creem que Cristo vai voltar. Então elas não se tornaram descrentes. Então é totalmente diferente. E isso será a marca, como Paulo aqui coloca, será a marca da rebelião contra Deus e contra a sua verdade. Então o que mostra, o que define a rebelião é a apostasia. É a apostasia. E até mesmo, quando a gente usa essa expressão rebelde, rebelde é uma expressão muito forte. Dentro do contexto bíblico, rebelde é aquele que se rebela contra Deus. É o apóstata. Não é... Tem certas denominações que usam essa expressão de rebelde se referindo a uma pessoa que não quis obedecer uma norma, uma regra da igreja. E está errado isso. Rebelde, bíblicamente falando, é aquele que se rebela contra Deus. Isso acontece muito dentro de sistema religioso, onde tem o legalismo religioso, as imposições, onde tem os fardos pesados, e as pessoas são ali obrigadas, são coagidas, a se submeterem a essas coisas. E quando elas não aceitam mais, quando elas desobedecem, entre aspas, essas regras, esse legalismo religioso, elas são vistas como rebeldes, como pessoas rebeldes. mas o sistema religioso usa essa expressão justamente para esconder essa sujeira debaixo do tapete, ou até mesmo para mostrar para a pessoa que ela está, entre aspas, errada. Então, rebeldia dentro desse contexto é sinônimo de apostasia. E aí, continuando essa explicação do verso 3, homem da iniquidade. Vamos lá. Ele vem como conclusão da apostasia. Em outras partes da escritura, essa encarnação do mal é chamada de o anticristo e a besta. Ele não é apenas um mero pecador, mas, por meio de falsa doutrina, ele faz com que os outros pequem contra ele. Então, para que você entenda, olha só, apostasia é apenas uma conclusão daquilo que sabemos que há de vir, o anticristo. Então, primeiro virá apostasia, e isso vai se dar ao aparecimento do anticristo. E um detalhe importante, quando se fala aqui na Bíblia homem da iniquidade, se refere ao anticristo. Eu já até quero adiantar uma coisa aqui. As pessoas, elas perguntam, o anticristo já está no mundo? Ninguém sabe. Só que, a Bíblia diz que já há o espírito do anticristo. O que é o espírito do anticristo? É tudo aquilo que é contra Cristo. tudo que é contra Cristo é uma figura de anticristo. O cenário já está montado para o anticristo. A gente vê tantas coisas acontecendo. Esses deuses que são inventados, essas religiões que foram criadas, tudo contra Cristo. Essas pessoas, esses homens que vêm em nome de Cristo, como aparecem várias figuras, aqui no Brasil temos também figuras, homens que se dizem ser o próprio Cristo. Tudo isso são figuras de anticristo. Então, afirmar que o anticristo já está na Terra, tem gente que fala assim, é um político, é uma autoridade religiosa, é uma autoridade de Estado. Embora, a Bíblia nos dá sinais de como será o anticristo, mas ninguém exatamente sabe quem é ou quem será o anticristo. e aqui continuando, filho da perdição, diz assim, ele espalha destruição e será também destruído no fim, isto é, ele está destinado à destruição, ele incorpora a grande rebelião contra Deus, ele é satânico, pode ser até mesmo o próprio Satanás possuindo uma pessoa, ele ainda não veio, mas os poderes que ele incorpora já se fazem presentes. Então, gente, essa figura, o anticristo, para que todos entendam, existe o espírito do anticristo, como eu falei, que já atua, já está no mundo, e existe o anticristo, a figura mesmo, o anticristo. Embora que nessa explicação nós colocamos ele ainda não veio porque ainda ele não foi manifesto, ele ainda não se manifestou, então por isso ele não veio, porque se ele havia se manifestado, a gente teria colocado, ele já veio. Mas, uma coisa que nesse versículo Paulo fala é que ele está destinado à destruição, então o anticristo vai vir, claro que ele vai vir para concluir toda essa rebelião contra os cristãos, contra Deus, e ele vai vir com o destino de ser destruído pelo próprio Senhor Jesus. E, assim, como a gente já vem falando sobre arrebatamento, a vinda de Cristo, aproveitando aqui essa oportunidade, é um único evento, gente. A gente sabe, eu creio que a igreja vai enfrentar a grande tribulação, passar pela tribulação, eu creio nisso, tem pessoas que não creem, eu respeito quem não creia, mas eu creio porque a Bíblia não fala que nós não vamos passar, você não conta na Bíblia que a gente, vocês não vão passar pela grande tribulação, não tem nada na Bíblia que fala que a gente não vai passar. E aqui, Paulo diz, ele escreve que virá a apostasia, a apostasia e o anticristo onde será concluída a rebelião, e assim vai se dar a vinda de Jesus, porque quem vai destruir o anticristo, como é que ele está destinado à destruição, é o próprio Senhor Jesus, ele que vai colocar um ponto final em tudo isso, então nisso eu creio, nisso eu creio, por mais que existem várias visões escatológicas com respeito à vinda de Cristo, mas você tem que ver aquilo que está mais próximo, aquilo que está enquadrado dentro da palavra, como por exemplo, a gente acredita em arrebatamento secreto, mas a Bíblia não fala de arrebatamento secreto, aquele arrebatamento que a gente viu nesses filmes, que eu até aconselho você não respaldar a sua fé nesses filmes, sempre, sempre, palavra de Deus, sempre na Bíblia, como esse filme do arrebatamento, Deixados para Trás, são filmes que não são aconselháveis, porque foram, eles foram responsáveis por muitas distorções, principalmente com respeito à vinda de Cristo, porque tem gente que acredita em arrebatamento secreto por conta do filme deixar-se para lá, terás, e nós não cremos nisso porque a Bíblia não fala de arrebatamento secreto, a Bíblia diz que quando Cristo virá, todo o olho verá, todo mundo vai ver, a vinda de Cristo será visível, audível, porque haverá o som das trombetas, gloriosa porque ele vai vir com a comitiva de anjos e vitoriosa porque ele vai vencer o anticristo, então nós cremos nisso, e continuando, por exemplo, eu coloquei aqui o mistério da iniquidade, que é o versículo 7, Judas é um tipo de homem da iniquidade, João 13, 27, 17, 12, então, só para ilustrar o que a gente falou, o que o Espírito do anticristo já atua no mundo, Judas é um tipo de homem da iniquidade, para que você entenda, então tudo que é contra Cristo, tudo que é contra ele, tudo que é anticristo, o nome já diz, anticristo, ou seja, contra Cristo é uma figura de anticristo, tá, e aí no verso 4, ele diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, o homem da iniquidade exalta-se próprio, acima da verdadeira religião, o cristianismo, e da falsa religião, feita por homens, o anticristo será exaltado não acima dele, mas acima daqueles que são chamados de deuses, mas não são, então entenda uma coisa, o anticristo, ele vai se exaltar acima do cristianismo, né, ele será adorado, será temido, respeitado, é por isso que sabemos que por todos os sinais que a Bíblia nos dá com respeito, todas as características que a Bíblia nos dá com respeito ao anticristo, a gente sabe que ele será uma autoridade, sem sombra de dúvida, será uma autoridade, né, e infelizmente muitos vão se curvar diante dele, muitos vão achar que até mesmo é o próprio Cristo, ele vai vir, ele vai vir em nome da paz, em nome de milagres, em nome de ajudar as pessoas, então muitos corações serão enganados com essa figura do anticristo. E aí quando Paulo fala santuário de Deus, Paulo pode estar usando o templo de Jerusalém como um símbolo da autoridade do governo de Deus. O próprio templo foi destruído em 70, depois de Cristo, e assim não estaria lá até o final dos tempos. então quando Paulo fala que ele há de se assentar no santuário de Deus, ele quis trazer a ideia de autoridade, que ele vai vir em nome de Deus mesmo, como se fosse o próprio Deus, tomando, entre aspas, o trono, o trono de Deus. Então muitas pessoas vão achar que ele é o próprio Cristo. Ele vai vir para enganar. A Bíblia diz até mesmo, se possível, até o coração dos eleitos. Ele vai vir com essa missão de enganar. E é claro que o objetivo dele, a missão dele é destruir, porque ele é contra a Cristo, é o anticristo. E aí no verso 5 diz assim, não vos recordarei, dais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas e agora sabeis o que detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O homem da iniquidade enfrenta um obstáculo, um detentor. Paulo não descreve claramente o que é esse detentor, embora ele tenha explicado isso aos terceiralonicenses. Contudo, nós sabemos que Deus, ontem, hoje e sempre, faz tudo de acordo com a sua vontade, seu tempo e seu plano de salvação. Então, aqui Paulo fala duas coisas nesses dois últimos versículos. Ele fala, não vos recordais que ainda convosco eu costumo dizer essas coisas, seja, ele lembrando dos terceiralonicenses. Quando eu estava com vocês, eu falava essas coisas. Paulo afirmando, Paulo relembrando o que ele havia falado com os terceiralonicenses. E agora ele fala na questão que, e agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Então, ou seja, Deus, na sua soberania, ele sabe a hora de tudo, qual é o momento em que vai aparecer o anticristo? Deus já sabe porque ele é soberano. E nós também aguardamos a vinda de Cristo e não sabemos quando isso tudo vai acontecer. Só que uma coisa que nos ensina esse texto de hoje é que a igreja deve estar preparada porque serão dias difíceis, serão dias tenebrosos, só que em meio a esses dias tenebrosos, esses dias difíceis, há uma promessa de que ele vai vir para buscar aqueles que são dele. Nós não sabemos quando o anticristo será revelado, mas também não sabemos quando o Cristo irá nos buscar. Cabe a nós estarmos preparados. Precisamos estar preparados. Eu quero voltar lá no versículo primeiro onde Paulo fala que se eu voltar aqui na minha anotação, ele diz assim, olha, ele coloca assim, no versículo 1, só um trecho, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a reunião e a nossa reunião com ele. Ou seja, Paulo, ele fala tudo isso focando em uma coisa. Ele fala do anticristo, ele fala dos falsos mestres, dos falsos ensinos que a gente tem que tomar cuidado, ele exorta, mas ele está focado em uma coisa aqui, a vinda de Cristo, a nossa reunião com ele. É o que mais importa. É o que mais importa. A nossa reunião com o texto de Jesus. Eu sei que os dias são maus. Desde a queda de Adão e Eva, os dias são maus. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu sua graça, seu amor, sua misericórdia, nos deu sua palavra. Cabe a nós nos alimentar dessa palavra, cabe a nós estarmos aos pés de Cristo, implorando por sua misericórdia e caminhar com ele no caminho de santidade. Não existe perfeição, mas todo crente, todo cristão lhe busca a santidade. Nós fomos salvos por Cristo Jesus para a santidade. Então, ele nos salvou para que andássemos no caminho de santidade. E esse caminho, a gente sabe que um dia esse caminho terá fim, que o fim se resume nisso que nós falamos. A vinda de Cristo, o arrebatamento, a vitória sobre o anticristo. Sabemos que haverá o julgamento que falamos em outras quintas-feiras, nós já estamos nessa parte do anticristo, mas quem quiser voltar aí duas, três quintas-feiras, procurar aqui as mensagens antigas, você vai ver, nós falamos exatamente sobre o julgamento que Cristo há de vir para julgar a todos, para separar aqueles que são dele. Então, tudo isso, gente, tudo isso há de acontecer. E cabe a nós caminhar com Jesus, se você está aí distante, frio, frio espiritualmente, porque assim, o caminho para apostasia começa na frieza espiritual. Por isso que eu falei que apostasia é uma coisa, frieza espiritual é outra. Só que, para chegar à apostasia, para a pessoa acionar uma apóstata, ela começa assim, fria, distante, fazendo concessão a carne aqui, aceitando isso, tolerando o pecado. Ah, isso não tem nada a ver, a Bíblia fala sobre isso, mas isso não tem nada a ver. E isso vai fazendo com que a pessoa vai ficando cada vez mais fria com Deus, no seu relacionamento com Deus. E aí, por isso que existe a apostasia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Os dias são maus, infelizmente, o mundo jaz no maligno, o mundo está totalmente corrompido, a gente se depara com cada coisa aí fora, tantas coisas erradas, e não vai parar por aí. A gente sabe que a tendência do pecado nesse mundo é piorar. A gente vê hoje, por exemplo, a sensualidade, hoje está bem pior do que antes. Lembra no seu tempo, lá, quando você tinha os seus 20 anos, os seus 15 anos, era totalmente diferente. Hoje não, hoje as coisas estão bem... Estou me referindo a você que tem os seus 45, seus 50 anos, eu estou chegando a 40, mas eu me lembro que quando eu tinha lá os meus 15 anos, havia sensualidade, sim, mas não como nos dias de hoje. Hoje está bem pior. Então, é o pecado. O pecado. E tudo isso vem para nos esfriar espiritualmente, isso acontece para tentar nos cegar. o Deus desse mundo que é Satanás, ele vem para tentar corromper o nosso coração, ele vem para tentar cegar a gente, para nós caminhar com Jesus e aguardar firmemente a vinda dele. Então, eu quero aqui orar agora por todos vocês, orar por você que está aí frio espiritualmente, para que você se aqueça, para que você volte para o caminho de Jesus, para que você volte aos pés de Jesus, para que você volte a caminhar com ele, para que um dia, se você não partir primeiro, porque eu digo isso, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que ele vai voltar. Então, se a gente partir desse mundo, partiremos com Cristo. Se ele vier, partiremos com ele. Então, ele vindo ou a gente partindo, estaremos com ele. que isso esteja sempre em seu coração. Vamos orar. Deus, obrigado por essa palavra. Queremos estar firmes, ó Deus, aos teus pés. Sabemos que um dia o Senhor há de voltar, de buscar a sua igreja. Sabemos que a igreja há de enfrentar essa figura chamada anticristo. Já enfrentamos, ó Deus, as coisas aqui embaixo, o Senhor sabe como tem sido. São tantas coisas contra o Senhor, contra a sua palavra, Deus. Mas o Senhor já havia nos avisado com respeito a isso. Tudo o que mais queremos, ó Deus, é estar na reunião com o Senhor. É estar reunidos com o Senhor. Reunidos como igreja diante de Ti, ó Pai. Tome a nossa vida em Tuas mãos. Agradeça a Jesus pela graça, pela misericórdia dEle. Entrega a Ele o seu coração, a sua vida, os seus caminhos. Agradeça a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito. ó Deus, eu oro por essa pessoa que está fria espiritualmente, que o Senhor possa fortalecê-la, aquecê-la e que ela esteja em Teus caminhos, ó Pai. Se ela não tem forças para voltar, que o Senhor possa fortalecê-la para que ela possa voltar, para que ela possa retornar para os Teus caminhos, ó Pai. Senhor, entrega em Tuas mãos, eu Te louvo, Te exalto e Te bendigo, ó Pai, porque Tu és digno de honra, de glória e de toda exaltação. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais, além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais, Virei o grande rio da vida, barro como um cristal, verei a paz e do Teu, meu Mestre querido, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum Tua amor, verei os olhos de Jesus, e trocarei Seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum Tua amor, verei os olhos de Jesus, e trocarei Seu corpo em Ti, me, eu, eu, As noções andarão em sua luz E as portas jamais se fecharão A cidade é de ouro puro De jaspe é seu muro Além do rio azul Onde estou, tristeza, iô Nunca mais, nunca mais Morte, show, tristeza, iô Nunca mais, nunca mais Morte, show, tristeza, iô Nunca mais, nunca mais Morte, show, tristeza, iô Nunca mais, nunca mais Não haverá Morte, amém Não haverá Nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei Seu corpo, enfim Não haverá Mas noite ali Não haverá Nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei Seu corpo, enfim 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 Seu corpo, enfim